Angels of Death perguntou, cadê a Zemil, mano? Aonde está a Brabona, brother? Tá faltando os vídeos com ela. Ô, filha, o povo quer saber de tu. Onde você tava esse tempo todo? Hein? Fala aí, galera. Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Junior e estou começando mais um vídeo. Sejam bem-vindos. Se não for inscrito, já se inscreve aí, já deixa o like pra dar aquela fortalecida. E como vocês podem ver aí, eu tenho postado muitos vídeos com a F850, porque é a moto que eu tenho andado ultimamente. Mas, eu recebo direto as perguntas lá. Cadê a Zemil, Junior? E a Zemil? Tá aí, galera, a Zemil. Que tantos perguntam, tá? Não me desfiz dela, ela tá aí. Como vocês podem ver, a Braba, a Pura. E, galera, o motivo de eu não estar andando nela é o pneu, velho. É o pneu. Não troquei ainda. Tô passando aí por umas dificuldades financeiras. Eu peguei o dinheiro que eu tinha, pago o IPVA, pra deixar ela aqui de diante ter um pneu e não poder andar, né? Tudo bem que eu poderia ter até a placa, mas eu não queria pagar juros de IPVA, então eu já paguei. Mas, vamos ver se nos próximos dias eu consigo já estar trocando pneu e voltar pra ativa com a Zemil também. É que eu tenho feito muitos rolês pra longe. Então, eu tenho feito, andado mais com a F850. Tipo, eu tenho tempo, eu já prefiro pegar o dia todo e gravar 4, 5 vídeos, se possível, no mesmo dia. Mas, às vezes, a Zona tá aí. Vou pôr ela pra esquentar. Aquele escape brabo. Colocar no neutro. Tá aí, esquentando, né? O motorzinho. Faz muito tempo que eu nem ligo, nem ando. E... Vou ver se eu dou uma lavada nela essa semana. Vou ver se eu faço uns vídeos nela também. Fiquem tranquilos. E, talvez, nos próximos dias eu troco pneu também, fechou? Bom, galera. Já tamo aqui na avenida. Zemil berrrando. Vários tiros. Ô, bicha bruta, mano. Até desacostumei. Hoje é dia 2, se eu não me engano, de fevereiro. E... Última vez que eu andei nessa moto foi dia 16, velho. Tipo, foi só uma voltinha por aqui mesmo. Agora eu tô indo ali fazer um cardiozinho. Espero que não chova, porque já choveu hoje. Entrar aqui à esquerda. E tá aqui, pessoal. Vocês queriam ver a braba? A braba tá aqui, velho. O ronco mais top do YouTube. Na minha singela opinião. Um dia, quando eu tiver condições de remapear, rapaz... Isso aqui vai virar o bicho, pai. Vai virar o bicho. Vai dar 290 de final. Deus me livre, eu morro. Às vezes ela quer voar 240. 240. 240. 240. Por isso que o pneu acaba, pai. Que a gente quer ouvir as reduzidas. Só borracha aqui e voa. Mano, nem sei quando eu tenho que trocar o óleo dessa moto. Fazer revisão. Porque eu quase não ando. Aí nunca é pela quilometragem, tá ligado? Pelo tempo, velho. Não lembro quando é a última vez que eu fiz. Mas deve estar perto já, hein? Espero que eles ainda não troquem o filtro de ar. Ei, cachorra. Sai fora, velho. Tamo indo aqui no Capão Redondo. E o cachorro tá minha puta aqui. Aí eu passo por cima, tomo um capote. Quem viu o vídeo que eu quase tropelei a galinha? Ornetão. Oh, nossa. Z1000 estronda, pai. Ó. Barulho estronda. Vai, tartarugão. Esse cara pra entrar na rua é duas horas. O cara abriu uma janela na Fiorino. Treinar 10 mil, pai. O cara é enjoado. Nem lembro o último mês que eu fiz isso. Fui pra academia, casei. Antes eu ia, tipo... Dia de domingo, assim, que eu ia de manhã, eu ia. Agora eu não tô ligando a Z1000 nem no domingo. Chegamos. E aí, mano? Se firme? E aí, Edson? Bom, galera. Já pedalei um pouquinho aqui. 15km, já tá bom. E vamos embora. Espero que o ângulo tenha ficado bom aí da câmera. Faz sempre que eu não gravo com a Z. O ângulo tava ficando péssimo, né? Mas geralmente pra andar aqui na cidade fica de boa. Coloquei em super view. Espero que seja bom. Hora de ir pra casa, tomar um banho. Editar esse vídeo. Show na ronca, hein? Show na ronca, hein? Dá uma puxadinha aqui. É brabo. Tô com a garganta seca, velho. Finalzinho de tarde em São Paulo. 6h28. Tá bruta! Mano. Puxar forte de primeiro, a bichona empina, velho. Farol demais, pai. É brabo! É brabo! Até desacostumei, velho. Ha, ha! O cara que ainda tem a ousadia de dizer que isso aqui é fraca. Oh, meu Deus. Segura a bichona no braço, pai. Querendo sair do chão. Cabelo do piá. Mano, ela empina, velho, de primeira. E eu, como não manjo, né? Do grau, tá aquele cagaço. O ronco é, sem palavras, fora de série. Fiquem tranquilos, vai sair vídeo da Z. Só gravar com a Z. Os pivete gostam. E eu, nem um pouco, né? Marcha! Queimadinha na embreagem, a bichona vai que vai, ó. É, galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Que a bruta tá voltando, pai. Aguardem. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. E até o próximo vídeo, galera. Fui. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Cara, queria me passar de xj, pai. Como que passa? Esquece isso aí. Tchau, tchau.